João Batista Estar perto, escutar geração transviada Cuidai de vida mudar, convertei-vos de coração Fazei a vontade do Pai Amai, servi aos irmãos Fazei a vontade do Pai Lutai por um mundo de mal Fazei a vontade do Pai O chão é de todos o Pai Jesus Cristo, o Filho de Deus Batizado por João no Jordão Inaugura o Reino do Pai Com este santo e solene pregão Cuidai de vida mudar, convertei-vos de coração Fazei a vontade do Pai Amai, servi aos irmãos Fazei a vontade do Pai Lutai por um mundo de mal Fazei a vontade do Pai O chão é de todos o Pai Amai Lutai por um mundo de mal Obrigado.